Bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, começando a semana daquele jeito. Galera, vocês não tem noção, acabei de acordar e vi que minha casa tá toda alagada, toda alagada mesmo, galera. Vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, ainda não sei o que que aconteceu, mas a casa tá toda alagada, velho. Sem brincadeira, vou ter que lindar um jeito de limpar ali, ver o que que é o problema, chamar alguém pra poder ver minha casa alagada. Deixa like, se inscreve no canal e bora ver esse vídeo. Galera, acordei hoje e a situação, nada fácil, mano. Se liga. Olha isso. Não sei se algum cano estourou ou se é a caixa d'água, porque parece que a caixa d'água foi por aqui. Ó, pinga na água dali, mano. Olha isso aqui. Muito alagado, velho. Ai, ai, ai. O que que eu vou fazer, velho? Deixar essas portas aqui. E, ó, essa lâmpada aqui queimou, cara. Ela não acende. Ó, essa daqui, cara, ó. E essa daqui, ó, é daqui, ó. Queimou. Duas lâmpadas novinhas que eu coloquei. E a d'água é cheia de água. Cheia. Ó, pinga na água. Comecei a semana com um problemão. Meu Deus, velho. O que que eu vou fazer? Ó, eu vou ter que dar um jeito de limpar aqui. Primeiramente. Secar essa água pra não escorrer tudo lá pra baixo. Eu vou ter que mandar alguém vir ver o que que tá acontecendo aqui. Não sei se é algum cano que estourou. Ou a caixa d'água. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui nesse banheiro. Ó, aqui já tava caído, né, pessoal? Vocês lembram. Mas pra espetar também, tá meio úmido. Será que foi por causa desse problema que caiu esses... Esse negócio aqui. Sério, galera. Acabei de acordar. E olha aqui. Tá, isso foi... Foi pro serviço. Mas acordou. O dia que tava com esse problema. Falei, não, vai lá, vai. Vai lá pra... O escritório. E ficou me vindo aqui. E agora eu tenho que virar nova. Eu vou ter que limpar. Vamos atrás de pegar as coisas pra poder secar esses aqui. Vou pegar um pano, um balde. Porque se o rapaz aqui for escorrendo tudo lá pra baixo... Aí eu vou... É, obrigada. Segunda-feira. Um problemão desse. A semana vai ser daquele jeito. É, galera. E hoje, galera. Se liga só. Pra quem tá assistindo os vídeos lá. Que saiu lá no meu canal. Tiago Fracão. Lá sobre a história do seu Gilberto. O senhor que me ligou pedindo ajuda. Que a casa dele tava assombrada. E... Conversando com ele. Descobri muita coisa sobre a história dele. E até que ele tava passando algumas necessidades. Já consegui algumas coisas aqui, ó. Algumas alimentos. Que a gente tá levando lá pra ele, ó. Arroz, leite, farinha, bolacha, feijão, macarrão, ó. Tem bastante coisa aqui pra... Que eu vou levar hoje lá pra ele. E resolver isso pra eu poder ir pra lá, cara. É longe o local. E... A gente tá levando isso aí lá hoje pra ele. Vou passar também no mercado. Comprar algumas misturas. Algumas coisas pra ele. Mais algumas coisas que faltam ali. E vamos levar pro seu Gilberto. E não é esse problema que vai atrapalhar nós, não. Vamos dar um jeito de limpar. Chamar alguém pra resolver isso aí. Não sei como que vai resolver isso aí. Se for caixa d'água. Lascada. Simbora. Galera, peguei um balde. Um pano aqui, um rodinho. Vocês caíram, hein? Tá vendo como que tá a semana? Daquele jeito, cara. É brincadeira, mano. Até a câmera tá caindo. Vamos ver o que que não é faz aqui. Então, galera. Peguei um balde. Um rodinho. E um pano. E agora eu vou ter que começar a enxugar, secar. Pra ver se para. Se eu consigo secar. Mas aí, já cai na água sem parar, velho. Vamos lá. Aí, caramba. A parte que não escorreu lá pra baixo, velho. E aí, caramba. Vamos lá. Ah, não. Não, não. Tá vendo isso? É pra acabar com a minha semana. Eu vou pegar uma escada e vou ter que tirar aquele prato ali que tá cheio de água. Ah, filha da merda. Você tá brincando? Não. Você faz isso tudo de novo. Você que eu nem vou pôr a mais, porque tá pingando. Esse aqui vai acontecer a mesma coisa. Nossa, sacanagem. Mas eu também fui burro, né? Eu devia ter tirado aquele ali primeiro. Caramba, velho. É uma malanda mesmo esse cara. Entendeu? De formiguinho. Não para, velho. Não para. Sério mesmo? Deu meio claro de chá de água. Você tá pitando, né? Vou mostrar. Olha essa lâmpada aqui, velho. Ela é nova, tá? Eu coloquei ela, mas ela não mudou. Olha, tá cheio de água. Olha como ficou o sorquete dela, cara. Não sei se dá pra ver. Olha, tô pingando água. Olha como ficou o sorquete dela. Nossa, que tá alagado, velho. Tá até aqui de água, ó. Vou levantar vocês aí. Tá até aqui de água. Embalte. Olha como ficou no bode. Não sei se vai desligar pra realidade. Vou ver aqui no quarto aqui, ó. Tem água pra chuchu aqui. Vou lá ver se o relógio tá desligado lá da frente, na rua. Abre, cara. Cansei. Parece que tá ligado. Olha o gato, filha da mãe. Esse filho da mãe desse gato, ele vem todo dia aqui sujar tudo, cara. Ele vai ali na piscina dele, acho que bebe água, e ele faz uma lambança, velho, com as patas dele no quintal inteiro. Eu acho que a Thaís desligou. Tinha falta pra ela desligar? Desligou. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou atualizando vocês o que que é, o que não é. Não sei ainda o que que vai ser aquilo, mas esse vídeo já ficou bem longo. Minha casa alagou. Segunda-feira, começando a semana, daquele jeito. Mas é isso mesmo, né, galera? É isso aí. Temos que agradecer a Deus aí, por estar podendo aí presenciar o dia de hoje, né? Estar vivo no dia de hoje, e é só isso que importa. Tamo junto, é nóis, falou. Fui! Fui! Fui!